E estamos aqui retornando com mais um pouquinho de Traveller's Rest. Olha o demônio aqui que está com o coração partido. Cara, não é a tijola d'água, ele não está nem bebendo água. Esse vagabundo. Nem está bebendo a água que eu botei pra ele. Está dispensando a minha água. Como se fosse lixo. Maldito. Cara, quais são os vinhos tinto que eu tenho aqui? Framboesa, amora e uva. Amora, framboesa e uva. Tá, tá certo. Aí vem o tinto. Cadê? Espera aí. Rosé, rosé. A mesma coisa, tá? Dois rosé. Do mesmo jeito. Pronto. Tudo certo. Nada errado no processo. Perfeitinho. O mingau está de boa. Está tudo de boa. Isso aqui está acabando. Ainda está de boa. Está tudo certo. Ok. Temos um pouco de tudo ainda. Não tem treta. As bebidas aqui eu tenho que guardar no baú. Ok. Acabou. Acabou ser a levedura. É a mesma que eu tenho aqui? Não. Isso aqui é a outra. Beleza. Cadê? Guarda isso aqui. Deixa eu organizar. Isso aqui é tudo do mesmo. Vou botar essas aqui logo para lá e o vinho aqui vai para o barril. Prontinho. Tem cor? Tem azul. Tá. Eu tenho que ver essa vermelha. Essa vermelha é... Complicado. O ideal seria eu pegar logo tudo aqui e olhar, né? Acho que é essa daqui. Pronto. Só isso que é ruim de usar o baú que os caras não pegam para repor automático. Aí você tem que ficar fazendo manual. Mostra a coisa. Seria bom eu preparar cada tipo de bebida. Com os ingredientes já certinho para elas, ó. Boa. É isso. Mais esse aqui. Cara, o gelato de baixo não termina, né, mano? De jeito nenhum. Tá. Tem um vinho aqui sendo feito. Tira ele daqui. Você também tira. Tá bom. Bota eles aqui. Pera. Não. Nem começa. Tá. Tá tudo certo. Esses aqui que eu tô na mão eu vou segurar mais um pouco. Eu poderia mover elas para esses barril aqui, mas tá bom. Esse daqui eu posso tirar daqui já. Vai pra aí. Pronto. É, eu vou tirar essas daqui também. Tudo dos barril que tá no chão sai. Vai tudo pra esses aqui agora. Prontinho. Só essas aqui que eu não posso mexer ainda. Aí eu vou precisar fazer mais dessa parada aqui, mano. Um bocado. Pra ficar bem organizadinho, bonitinho. Tô cismado que os fogão não tão trabalhando. Tirar os malucos aqui dos quartos. Já saíram. Ok, então. Em vez de fazer o que eu ia fazer. Manda esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. E deletar isso aqui. E deletar isso aqui pra deixar a porta aqui. Na... Na direita. Eu vou expandir esse daqui pra direita. E esse daqui pra esquerda. É isso. Ah, foi embora. Deixa eu ver o valor deles. Indisponível. Por quê? Não tem vela. Tá. 1,21. 1,21. 1,22. 1,22. É o quê? Ué, por quê? Tá. 1,21. Vamos lá. Ué, o checkout dela era dia 26. Ah não, tá. Ela ainda tá dormindo no quarto. Eu não posso mexer no quarto, então. É isso? Acho que eu não posso mexer porque ainda tá alugado, né? É. Não posso mexer porque ainda tá alugado. Ok. Então, é isso. Mais um dia, então. Sem poder mexer. Tá safe. Cara. Eu não acabei de regar ontem, mano. Eu não reguei esses. Eu esqueci. Como assim, cara? Eu não reguei esses aqui? Sério? Ah, mano. Eu vou olhar no vídeo depois, cara. Não é possível. Eu juro que eu reguei tudo. Como é que eu deixei passar algo? O que eu queria fazer aqui? Eu não queria fazer nada, né? Eu não posso. Tenho que mandar o cara cuidar dos quartos. Vai lá, Tire. Cuidado de tudo. Os outros aqui não deram. Beleza. Terminar o mostro. Olha o demônio mesmo, né? Gato maldito. Troll. Troll. Tá, vamos deixar acumular dinheiro aí. Eu ia comprar um pouco de mel, mas acho que eu vou deixar enrolar um pouco. É complicado que a comida vai acabar reduzindo, né? Tem que comprar uns mel aqui. Vamos comprar. Rapidinho. Nozes e mel. Quanto que tá tudo? 89. Preciso de 8 mel pra cobrir isso. Tá. 2 ouro. Caramba. Comprar 10 peixes aqui logo. 4 de ouro, mano. Nessa brincadeira aí. Mas vai lá. Pronto. É o tipo de coisa que eu não posso pegar de outra forma. Essa é a única forma de pegar isso. Ok, tudo certinho. É só regar aqui, né? Por quê, né? Motivos. Pelo amor dos deuses. O jogo adora me fazer perder tempo, viu? Pronto. Vou botar pedra aqui pra fazer. Normal. Safe. Mais pedra fazendo. Ok, vamos lá pegar mais ferro. Eu tenho que ver o que que eu preciso pra fazer mais daquelas paradas. Na real, eu sei o que que precisa. É só ferro puro mesmo. Já tá vendo parar de novo. É literalmente. É só ferro. Porque eu tenho que fazer os ferro em si, o lingote. E tenho que fazer as... Placas de ferro. Se eu não me engano, é 6 placas de ferro e 10 de lingote. Tinha que ter como comprar, cara. O lingote de ferro direto. Porque aí era só eu acumular grana. Não precisava ficar nessa. Pegar o ferro que fica aqui na fazenda. 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 Ai meu Deus, se esmame chamar de fazenda mesmo agora. Acabou. Acabou a fazenda. É isso. Fim. Beleza. Caravones Mais lingotes Ou placa agora, faz umas placas Tô precisando Ah lá, falei 10 lingotes e 6 placas Preciso de um bocado deles Esse é o nosso objetivo agora, no momento Pegar um bocado deles Vou precisar de prego também pra poder fazer mais expansão pra casa E pedra, claro Sem previsão de pedras Ahn Me devolve essas 14 Assim Caram Tá bom É isso Esse aqui já cresceu Não cresceu não? Cresceu O de baixo também, eu acho Belezinha Belezinha Deixa eu ver como é que estão os quartos Tá disponível isso daqui ainda Por quê? Por que que ninguém aluga meu quarto? Ahn Cadê? Por que que não alugaram? Tem que alugar Quero meus dinheiros Quero ficar rico Quero ficar rico Aluga meu quarto Aluga meu quarto Seus vagabundos Aluga meus quartos Vagabondios Opa Pera aí Vou botar mais vinho 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 Quanto que tá ele? Ui 8,44 cada um Tá bom Tá Deixa eu pegar ali a parada Deve ter chego já Ah que eficiência irmão Trabalha assim Vamos lá Ligar a cozinha de novo Voltar as operações da cozinha Olha Ela vai alugar um quarto Aluga 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 Uh Nós 390 cara Pes frito Nossa Eu tenho muitas opções Pimenta, pimentão e tomate Vai dar muito certo Vai dar muito certo Pimenta, pimentão e tomate É nozes Cara Eu nunca tive tantas opções assim pra fazer um peixe Tá bom demais Tá rendendo cara a taverna tá indo bem Falei Que a gente não ia mais ter problema com cozinha nem nada do tipo Olha lá Quando começasse a crescer as parada Tá certo que eu botei mais um monte né Nesse meio tempo mano Não vem ao caso Não vem ao caso Não importa Dá pra fazer mais uma cerveja Eu preciso comprar mais leveduras Fazer mais vinho e cerveja Tamo precisando Quase que eu Não O mel não Que caramba Olha o quanto que o mel sobe o valor É o mel é caro né mano Vontade viu de comprar um monte de coisa cara Pra poder encarecer o valor da minha bebida e tal Seria bom viu Pô imagina Que legal Tá bom Framboesa, uva, mirtilo Vamos lá Framboesa, uva e mirtilo Vinho tinto Framboesa, mirtilo e uva Framboesa, mirtilo e uva É nóis Pode fazer mais tinto Tá Não adianta eu preparar a cevada Porque a cevada eu tenho O que eu não tenho é a parada de cerveja Pra fazer mais Posso fazer um suquinho aqui também Diferenciado Mas tá bom Deixa sempre no quarto Falar aqui com o gato do demônio de novo Demônio Eu guardei tudo Guardei Eu tenho que levar o vinho pra adega Quando crescer aqui E depositar isso aqui Pronto Organiza tudo Organiza tudo Safe Nove moedas de ouro até agora Estou me indo bem Estou me indo bem Não está tão ruim essa nossa taverna não Olha lá O cara até tinha me perdido aqui Eu não sabia nem mais onde eu estava Estou me indo bem Estou me indo muito bem Estou me indo muito bem Depois eu vou ter que focar na redecoração e tal Para poder Como diz Poder evoluir o nosso nível mais rápido Fazer a barra de cereal aí Vamos precisar delas Vamos precisar delas Estar os melhores Ou melhorar os meus atuais Ou melhorar os meus atuais Por enquanto Está tudo certinho Por enquanto Tão O boiler Bloco de pedra Pode fazer outra Mais chapas Ih Tá pode fazer a chapa toda Eu já fui lá na montanha Pegar o ferro? Acho que já né Hoje é dia ímpar né Hoje eu não preciso regar nada O que eu tinha que regar eu já reguei Até mais do que deveria Tinha uma planta que tinha escapado de mim Ontem Maldita Seu nome nunca será esquecido planta maldita 10 conto Dá até pra eu dar upgrade de leve na cozinha Se eu quiser Eu não sei em quanto que eu vou expandir Os quartos mano Eu vou expandir um pro lado E ver quanto de valor isso adiciona pro quarto Dependendo eu vou expandir duas vezes Cada um Aí vai dar 12 pra expandir tudo Na real 15 se eu tiver que expandir o de baixo também Só pegando carvão Pegando mais pedra A gente vai precisar disso tudo Complicado É um farm que nunca termina irmão É um farm que nunca termina É muita coisa pra fazer Falando nisso Eu já posso descer o suporte lá de ferro Pro esguinho Eu não descer ainda porque eu vou pegar mais então Não tem muito sentido Descer antes de pegar o outro ali Já deve tá pronto na real Olha lá De buena Descer esses dois aí E chamaderia Pera Ah não acredito cara Eu gastei com errado mano Pelo amor de deus Gasto o que velho fazendo esse Gasta 5 e 3 Poxa Trolei cara Trolei muito Trolei rude Cadê meu boneco Meu deus A entrada é escondidinha ali Toda hora eu confundo Deixa eu ver Não dá pra botar por cima desses aqui Que já tão aqui Esse daqui também não entra Em cima Podia entrar né Em cima Ataxar Dá um Atax É meu amigo Não rola Eu não vou botar isso aqui Muito pequeno Não rola Ok vamos lá Vamos começar a jogar os barril aqui Ah podia dar pra botar mais um né Em cima Beleza Bote isso aí aí Opa Ok É isso Eu vou ter que guardar isso aqui Triste viu Por que que Por que que você existe mano Esse menor Pelo amor de deus Só gastei recurso Só gastei recurso nele Atua Atua Triste Eu posso fazer mais cenoura Fazer mais cenourinha Quase na hora de fechar Ahn Botar qual ali Vou botar essa daqui Ih pior que ela é a mesma Das outra droga É Já tô aqui Então vambora Não que faça diferença né Botar igual Mas Eu tenho 10 Preciso de mais 2 Então Pronto Esse daqui Eu tenho 4 Preciso de mais 2 Ok Falta fazer mais 1 Então Pronto Safe Tudo certinho Tudo funcionando Como deveria Tudo ser devido Lugares Eu acho Eu encomendei alguma coisa Não lembro Vamos ver Ah eu adivinho Já gastei tudo Não preciso regar nada Não vou pegar o cobre agora Faz mais ferro Ah Saco É isso Agora é aguardar mano Agora é a brincadeira Do aguarda Que eu não tenho mais o que fazer Putz Eu poderia fazer mais os barro Barril de envelhecimento Barril 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 Mas primeiro Vamos organizar Os que eu tenho né Não adianta fazer Barril Se eu não tiver onde Enfiar eles Na real tem onde Enfiar Só não vai ficar bonito E se não ficar bonito Não tem sentido Ter Tem que ficar bonito Vai lá Fechou Fechou a taverna Fechou a taverna Valeu irmão Volta pro trabalho Porque tá indo embora Pelo amor de Deus Decorações Ah tem móveis aqui né Mobília Legal É não fala o quanto Que aumenta É não aumenta nada Na real É só móvel Eu posso comprar aqui Também as paradas Pros cara Onde você pode guardar Suas coisas Aumenta o conforto Divisória Cama de gato Cama em si Beleza Eu posso comprar A banqueta E a mesinha Por aqui Se eu quiser Cadê a mesa Mesa individual É Por um ouro Eu compro dois Eu posso comprar Um quarto Por um ouro Não preciso gastar Material com isso também Tá bom Agora que a gente começou A fazer mais ouro Eu posso me dar O luxo de comprar As paradas Em vez de fazer Eu mesmo É mais rápido É isso aqui Que é caro Terra bandeira Aí Ó Conforto Quinze Pô Um bocado de conforto Bengala doce Um de conforto Pô Qual é Bico de pena Quanto Três de conforto Só Eu tenho que ver Quanto Quanto de dinheiro Dá Cada conforto Na real Eu sei Quanto que dá É só eu olhar Lá Tem uns quartos Lá que tem um conforto Só de diferença Dá pra eu saber Capacho velho Não tem outros Tapetes Né Não Floco de neve Quanto de conforto Quanto de conforto Pô Ah O globo Agite-o e veja nevar Hum Eu posso usar ele pra fazer neve Legal A moldura de parede É Eu posso comprar aqui Conforto Oito Vamos comprar um Botar no quarto Novo Lá Tem a gelanterna Lâmpada Agile É Não Tá Conforto Mega soldadinho Não dá nada Pintura de madeira Pintura vertical Peraí Isso aqui dá conta de conforto Oito Essa daqui Doze Tá Volta Isso aí Queimador de incenso brilhante É o que eu faço Eu posso fazer de boa Querubins Olha os tapetes aí Tem sim Tapete elegante Roxo Tapete roxo peludo Tapete vermelho elegante E peludo Tal elegante Comprar um de cada Aqui Um roxo Um vermelho E um azul Não Elegante Pronto Deu dor de ouro Toalha de mesa Pô Daí é complicado Só vai durar o natal Daí não O cinto pelúcia Três Dois É até a vela aí também Visco Tá bom Comprar só os tapetinhos E a moldura Pra botar lá no quarto novo Pronto É isso Galera Por hoje Nós vamos fechando Por aí Tenho um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Seja a hora que estiverem vendo isto Se gostaram Deixa aquele likezinho Maroto Comentem Pra eu saber o que estão achando E compartilhem Pra que possamos Crescer mais o canal É nozes A doida lhe pediu a verde Por que que ninguém deu pra ela Ok É isso Entendi por que que ninguém deu pra ela Só faltou mel Só faltou mel Agora pra terminar Tá bom Vou fazer outra coisa aqui Caldo de peixe Deixa eu ir fazendo E vamos dormir É isso Fui Na real Não fui Fui ainda não Calma Ok Agora sim Fui 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 Fui